Há cada vez mais lojas fechadas no Reino Unido. Segundo o consórcio britânico de retalhistas, o encerramento de negócios no centro das cidades atingiu o valor recorde de 11,3% em outubro, mais quatro décimas do que há um ano. Irlanda do Norte e País de Galos são as regiões mais atingidas. A associação soa o sinal de alarma após a falência de grandes grupos, como o JJB Sports. Para lá da subida dos custos, os comerciantes fazem face também à estagnação do consumo. Em outubro, as vendas a retalho caíram inesperadamente, ameaçando o crescimento no quarto trimestre, depois da economia britânica ter saído da recessão no último trimestre.